Tá valendo por aqui! Grande Narcione, meu amigo, bom de bola e grande locutor, alegria poder participar aqui do seu programa e oferecer a música mais um pouco do Luz e Rimas para minha esposa Giussiane e para o meu filho Everton Júnior e Laura Beatriz. Um grande abraço aqui do pastor Everton, um abraço para a juventude do sul de Rondônia. Olha que domínio dele do Corinthians, Treven chegou para ali, na dividida, pastor William Jackson. Tocou forte demais, uma jaquinha. E agora Rony lá do outro lado, domina, toca para ele. Barba Wesley, Barba é o nome dele. Aqui agora, faça correndo, para tentar receber por aqui. Corinthians domina por lá. Chegou para puxar um giro por aqui. Agora ele, Sapeca, ajeitou, bateu. Nas mãos do goleirão que bateu rouco, mas ficou com ela. Saiu agora por aqui, Eber. Está jogando. Tocou por aqui agora, ficou com ele, passou a Everton. Tocou na frente, forçou demais o jogo. Mas a câmera não estava nem pegando. Mas, tudo bem, vamos por aqui. É, tiro de meta por ali. Saiu jogando. Goleiro com ele, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, foi aqui, Eder. Toca na frente, a bola. Correu demais. Vai, papai. Vai, papai. Vai, papai. Inácio. Obrantos. De lateral por aqui. Olha aí, promessa de gol. Aqui, passou a Everton. O peito na mão. Dominou. Passou a Everton por aqui agora. Deixou. Vai. Saiu jogando por aqui. É dele. Lá para ele. Que domina o conhecimento de ganjar. Então, Rodrigão faz a função. É, Zanherão. Saiu lá para a via de fundo. Filho de meta por ali. Omeirão. Esse nome dele. É o Everton. O Ederson. O Ederson é o nome dele. Até agora. Vinícius. Dominou. Tocou. Olha só. Ele. Corinthians. Ajeitou. Bateu. Pro gol. Ele. Aqui é Corinthians. Tem de meia. Corinthians. Tem de meia. Ei, o céu. Nome do Pera. Brilho para cá, por aqui. Equipe de azul tem um. Equipe de guarda até zero. Adiantou demais. Vinícius. Barba. Chegou. A bola quicou. Ele passou por ali agora. Barba. Domina. Toca no meio. Fica com ele. Juan. Juan travado por ali. O Barba. Que tentava a jogada. Olha quem está ali. A vitória é a eterna. O árbitro. Sempre está com a gente por aqui. De cabeça. Rodrigo. Tocou. Vinácio. Sobrou. Tocou. Éder. William. Já tocou aqui. Sobre o estado agora. Vasco Everton. Ajeitou. Tocou. Adiantou. Demais. Vasco Everton. Adiantou demais. Mas com a Sobrino estava entrando. A direita poderia ter. Feita. Uma boa jogada. Está por ali agora. No meio de campo. William. Jackson. Agora. Sobrindo. Agora. Éder. Feita. Joga o Vasco Bruno. Um. Passou Bruno. Deixou com o Éder. Chegou o Zagreão tirando. É. Lateral para aqui agora. Éder na cobrança de lateral. Bruninho. Cobrado já. Passou Everton. Chega. Jovem. Jovem. Chegou. Fó demais. O Ajuizão mandou seguir o jogo. Corinthians na velocidade. Adiantou demais. Saiu com bola e tudo. Só agora saiu. Ele não saiu não. Por aqui agora ele. Felipe. Goleiro. Filho do Mauro. Daqui Artes. Acabou por aqui. Um. Para a equipe de azul. Quanto ficou? Um a zero? Um a um. Um a um. Saiu as duas. Eu achando que era um a zero. Olha a súmula aqui agora. Eu estou próximo. William, cadê? Aqui. Organize aí a barreira. Seleção. 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 Joguei três já hoje seguido. Valendo por aqui. Décima quinta barreira. Eu só espero que o meu pai ganhe. Torção para o meu pai. É um cara de pintinhas que está com a blusa amarela ali. Ali. Aproxima a câmera ali nele. Narcione. Marquei três gols. E hoje foi sangue, lágrima e suor. O Jerry quase arrancou minha perna fora no final lá. Deu a tesoura. Mas tudo bem. Passou um minuto de um pai dela. A música que eu vou pedir agora é Fogo Divino. Fogo Divino. Dos Arautos do Rei. E eu dedico essa música aí para minha esposa Jéssica, minha filha Karen e para todos os amigos do Arena. Um abraço. Um abraço. Um abraço de escanteio por aqui. PC. Não é o PC Farias. Bora, 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 bora. Devolveu forte demais por aqui, por Irineu. Não pegou. Irineu não pegou e nem eu. No meio de campo por ali agora. Lu Anderson. Toca por ali agora. De cabeça. Torre Eiffel. Goleirão. Tira de cabeça. Fica por ali de um mar. No meio de campo. Vira do lado. Juan. Procura a jogada. Passou o Bruno. Aparece por ali. Ajuda. Juan. Tocou. Passou o Bruno. Pegou. Cruzou por ali. Sobra por aqui agora para ele. Gilmar. Experimentou. Olha o que ele fez. Olha o juiz aqui. 50 anos. 50 anos. 50 anos. O juiz tem. 50 anos. 50 anos o juiz tem. Para que agora. Xé. Toca. Juan. A galera por ali. Finalizou. Goleirão. Defendeu. Defendeu. Goleirão Ederson. O que é o apelido? O apelido dele que o pessoal chama ele. Mixaria. É o goleirão Mixaria. Cobrança de escanteio ele. Juan. Preparado. Levantou da área. Sobrou por aqui agora. Perna esquerda. Duminha. Toca. Gilmar. Recebe por aqui ele. Pedro. Passou pelo Luan. Por aqui passou. Ajeitou. Bateu. Pedro finalizou e defendeu por ali o Mixaria. Necessita de emoção para poder mostrar o amor de nosso marido. Cobrança de escanteio por aqui ele viu. Bota lá a pelota na marca. Olha para a área. Autoriza o juiz. Lançou lá dentro. De cabeça para o gol. Pastor Everton antecipou a jogada e finalizou. Marcando um belo gol de cabeça para o pastor Everton. Esse mundo já está chegando ao fim. Que a profissão do consolador é pra lá. Eu vi o meu só. Você viu? A luz de margem é grande. Ah não. Vou. Eu não filmei. Replay. Filma de novo. Bota aí o replay que eu não vi. Tudo ele... É o Silvio. Eu não vi, é o Silvio. Eu não filmei. Eu nem vi o jogo do gol. Estava ali conversando com o pastor. Olha só. Que pé. O boião tira. O Michel de atira. Um chute. Dele, Juan. Chega mais uma vez aqui. Tudo igual para aqui. Um para cada lado. Pedro, cobrança de escanteio. Levanta lá. Agora passou. Todo esse foco. Mas passou direto. Quase que amar com o foco ali. Do teu amor. Esperança do viver. Juan. Vamos dormir na atleta. Bora e cuide para a vida lateral. Bum. Para cada lado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por aqui agora Pura pra ali o peso Elcio autor de gol Lucas organiza Chega pra lá Mentira pra lateral Olha pra aqui Carol Karen Seu pai não faz gol não hein Lucas Elcio Levanta na área De cabeça passou Bruno pra fora Sozinho sem marcação Finalizou de cabeça pra fora Perdendo a oportunidade de Fazer dois A equipe de amarelo por ali Irineu meio de campo No Anderson Elcio Na frente Chega Rodrigo briga por ela Fica com ela Passou Bruno agora Domina lá na lateral Organiza Procura jogada Drive na marcação Rodrigão levanta lá De cabeça Ele aparece por ali De cabeça mas pra fora Agora no Anderson Agora lá na lateral ele Luan Procura pra ele agora Passou Everton Luan passou Passou Everton Fica com ela Organiza a jogada Finalizou Viu Travado em cima do Palmiro Por aqui agora Irineu Passou Bruno De novo Irineu Organizou Finalizou agora ele Ajeitou Ajeitou Furou Ele Furão Luan Levanta por aqui Sai jogando Lucas Perto e ganha Fica com ela Lucas Por aqui agora Do Anderson Na marcação Pedro Do Anderson Na velocidade os dois Nem parece que já jogou um monte de barreiras Hoje Treven dominou Chegou Travou Fica com ela ali Treven Garantiu A jogada Defensiva por ali Agora ele Passou Bruno Passou Everton Palmiro Ney Bola aqui Tem no meio de canto por ali Chega Toca de cabeça Rodrigo Passou Bruno Na marcação Treven Treven Perdeu Agora Passou Bruno Por aqui agora ele Essa é a 15ª barreira hein galera Olha só aqui agora O Anderson Na marcação ele Então segura Tira pra Lateral Olha ele aqui ó Aqui ele tem um herdeiro aí hein David O nome dele Que beleza hein É menino ou menina Menino E o nome Rael Que legal Muito poderoso Por aqui agora O Anderson Sobrinho O Anderson O Anderson Perdeu Perdeu por ali Na velocidade agora Quero ver Quero ver Passou Everton Organizou Pateu E Converteu Para um gol Ele Passou Everton Oferecendo Para a esposa Marcando Dois Dois Gols aí Nos últimos minutos Passou Bruno Desesperado Por ali Querendo marcar Futebol 2024 É aqui no Espaço Arenas Jota Dia 8 de dezembro Tem Rio São Paulo 2024 Por aqui agora Treve Treve não Passou Passou de novo Everton Agora ficou muito baixo Não conseguiu domingo legal Perdeu Acabamos por aqui Tchau Tchau